Vamos lá, de zap, roda, ajudazinho pra gente, vai, Cris, manda. Olá, Caio. Meu nome é Duan, sou aqui de Salvador, Bahia, tenho 38 anos. Caio, queria te fazer uma pergunta a respeito do relacionamento com Deus. Até que ponto o relacionamento com os nossos pais influencia no relacionamento com Deus? Pergunto isso porque eu, bem jovem, criança, eu via meus pais brigando, meu pai era alcoólatra, chegava em casa quebrando tudo, batendo em minha mãe. E eu lembro disso, especialmente o vírus na minha memória, apesar de hoje eu já ter perdoado, entendo melhor tudo o que aconteceu como adulto. Mas eu sei que o nosso inconsciente guarda muita coisa. Então eu hoje tento me relacionar com Deus o melhor possível, mas eu sinto que ainda falta alguma coisa. Eu vejo você já, vai fazer um ano já, Caio, e eu não sinto essa presença, essa graça. Aí é isso, eu queria saber o quanto o relacionamento com os nossos pais influenciam, o nosso relacionamento com Deus. Valeu, Caio, um abraço. Que bom, obrigado, querido. Eu gostei do som incidental aí, do papo de graça, do livro de Eli, tocando no fundo, né? Que é o somzinho que você está ouvindo aqui agora. Sobe aí, Rodolfo. Ó, eu adoro esse som. Mas deixa eu te responder. Claro que os pais influenciam a gente mais do que tudo. Isso faz parte do axioma de qualquer compreensão da alma, do significado da transferência das relações paternas para os filhos. É algo tão forte, essa transferência, que o apóstolo Pedro nos diz, que o evangelho, que a divina semente plantada em nós, que é o entendimento da palavra do evangelho, que é o ensino de Jesus, que essa divina semente, Pedro diz, aqui plantada, tem como objetivo nos desarraigar, nos desplantar daquele chão viciado, das vãs corrupções que os nossos pais nos legaram. A gente recebe muitas heranças, e a gente nunca deixa de receber herança dos nossos pais. Heranças genéticas são óbvias, mas a gente recebe as heranças da cultura dos nossos pais, cultura, não estou falando acadêmica, da cultura familiar deles. Cada um trouxe a das suas famílias, pai e mãe, formaram juntos um terceiro termo, uma cultura local que foi aquela onde você, como filho, cresceu. Uma influência poderosa. Você come como eles comiam, você gosta dos temperos que eles ensinaram você a gostar, você gosta dos cheiros que eles celebraram, você está todo impregnado da cultura deles. Além do que, se houve experiências religiosas sendo afirmadas, você também foi afetado pelas crenças deles, pelo modo como eles viviam ou não viviam essas crenças. Você também foi profundamente afetado, para o bem e para o mal, por aquilo que eles viveram, uns com os outros, e uns contra os outros, e pelo modo como trataram uns aos outros e a você. Especialmente os tratamentos crônicos, consistentes, são os que deixam marcas e traumas mais enraizados na gente. Isso é forte. Paulo diz, Pedro diz, para que, por essa divina semente plantada em nós, nós sejamos desplantados nisso. E, além disso, o que você encontra é a certeza de que o mandamento que diz honra teu pai e a tua mãe, só nos foi dado como mandamento, porque existe uma tendência natural na gente de não honrarmos a pai e mãe. Assim como existe uma tendência natural à traição, ao devaneio escondido, à cobiça, ao furto, àquilo que ninguém vê e que alguém se apropria se ninguém vir. Os mandamentos se chocam com tendências naturais da gente. Por isso, recebemos esse mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Do contrário, pai, mãe e filhos, vivem experiências as mais dramáticas, as mais cruentas, as mais viscerais, as mais doídas da experiência humana. São as mais profundas dores, inimizades, traumas, abusos, acontecem nesse ambiente da família. Pai, mãe, filho, essas influências. A resposta do Evangelho para ficarmos livres dessas influências é a tríplice. Primeiro, honra teu pai, que significa no hebraico, entende, mede, honrar e pesar, medir e avaliar. Pesa, mede, entende, avalia, compreende teu pai e tua mãe, para que tu não dejas respostas emocionais ao trauma provocado. Entende o que aconteceu e melhora-os em ti. Melhora-os em ti. Torna-te melhor do que o mal que eles fizeram em ti. Segundo lugar, eu venço isso perdoando o pai e mãe. Se eu não perdoar meu pai e minha mãe, se eu me agarrar aos erros, equívocos, traumas, loucuras, ignorâncias, estupidez deles, e não os perdoar ampla, profunda e inteiramente, os traumas que eles me provocaram sempre ficarão vivos em mim com possibilidade de reviverem. Sempre que as circunstâncias da existência me provocarem naquelas áreas de dor interior e emocional, volta tudo. E a terceira maneira como a gente vence isso, o apóstolo Pedro ensina, é se deixando encher pelo ensino de Cristo. Paulo chama isso de deixar-se educar na justiça. Que educar no evangelho, no perdão, no olhar, na verdade, não ter medo de encará-los, encararmos-nos, não transferirmos para eles os nossos pecados, mas curarmos os pecados deles na gente. Curarmos os erros deles em nós. Curarmos as fraquezas deles na nossa existência e tornarmos a versão da vida deles algo infinitamente melhor em nós. É o que o evangelho ensina, e assim ensinando-nos Sara desses traumas e dessas influências perversas que pais frequentemente deixam nas vidas dos filhos. Se for o seu caso, além do caso do amigo que me perguntou, creia para você, exerça isso na sua vida como princípio de sabedoria do evangelho e como prática de fé. Você vai ver a libertação extraordinária que em você será produzida. VNVTV, o canal é você. 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 Legenda Adriana Zanotto